Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho Noripa, vamos balançar, vamos balançar, vamos balançar, vamos balançar Aqui embaixo todo, não para não, não para não E siga, baixa e puxa Vamos ganhar, xixi, vamos ganhar Vitório é um cara bem legal, pena que não pode ser mulher Na dança ele já pede pra baixar, já pede pra baixar Floripa, ela que é maravilha, ela tá dançando, o bimbolo tá de rolo Cuidando com a cabeça do bimbolo Ela tá dançando, o bimbolo tá de rolo Cuidando com a cabeça Ela tá dançando, o bimbolo tá de rolo Cuidando com a cabeça do bimbolo Ela tá dançando, vamos até o céu, até o céu Eu não me encontro que na mulher a meu dança Sem parar, vem sem parar de ver Baixa logo o diva, porque meu fone tá acabando Eu não consigo mais assar Vai cair não, vai cair não Bora, pode levantar Vamos balançar, vamos balançar Para não, para não, para não Que gostoso! Bimbolo é um cara bem legal Cena que não pode ser mulher Na dança ele já pede pra baixar, já pede pra baixar Ela tá dançando, o pibone tá de olho Cuidado com a cabeça no pibone Ela tá dançando, o pibone tá de olho Cuidado com a cabeça Cuidado com a cabeça no pibone Ela tá dançando, o pibone tá de olho Eu sou o pibone, sou a mulher A mulher da bebida se vai pra fazer Pra passar logo no pra cá Porque meu corpo tá acabando Vai caindo, vai caindo agora Pode levantar Agora são vocês, são vocês Fibonio é um cara bem legal Vira ouvir Eu gosto assim, hein Ela que é baralha que não é Cuidado que a cabeça não pergunte Ela tá dançando Ela tá dançando Ela tem folha de rolo Cuidado que a cabeça não pergunte Ela vai ficar melhor ainda Vamos até o chão, vamos até o chão Eu só me lembro, sou o que não é A vez eu tô sem barato A vez eu paguei Abaixa logo demais Porque o folha tá acabando Eu não sei que o mal tá Vai caindo, vai caindo Agora pode levantar Para não, para não, para não E se me faz se puxar E se me faz se puxar Vai não O que é isso, rapaz? Para não, para não, para não Quem gostou não grita Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar Que até parece que adormeceu O que era noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah De sabor É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Fugiu no meu ar, fugiu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Desabou Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai te salvar Desabou, me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube, não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai te salvar Não abusa de mim, não Um dia Você diz pra mim que me ama, me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Pura armação, pressão Da cabeça de quem um dia Bagda chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem Pode crer que o amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso Vai, sem abuso Talil, se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Um dia Você diz pra mim que me ama, me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Pura armação, pressão Na cabeça de quem um dia Bagda chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem Pode crer Que o amor é maior que tudo Que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Tanta gente no veneno do mundo Quem a gente escolhe Não é feliz aqui Senta aqui, pensa bem Pode crer Que o amor é maior que tudo Que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso Sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Muito bom Um, dois, vem, vá Um Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em seu rosto Sou eu Seu pretendente Vamos cantar, gente Se as subidas não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Algo é melhor que eu Algo é melhor que eu Que se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eterna Atende Mas se a vida te der Algo é melhor que eu Que se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em seu rosto Sou eu Seu pretendente Se as subidas Não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Algo é melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas se a vida te der Mas se a vida te der Algo é melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente 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 Feliz Eternamente Maravilhoso Vamos fazer o seguinte, ó Ah, que saudade de você Estou a te esperar Agora ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, as marcas de batom Num casaco divisor Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e bodeça fora Pra tentar me segurar Me liga e manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Me liga, vai Me liga, me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, as marcas de batom Num casaco divisor Aquele beijo imaginar Vamos, gente Vamos, gente Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, gente, vai Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor Uma carta de amor Que eu vou até lá Que eu vou Uma carta de amor Que eu vou Me liga, me liga Me liga, me liga o que? Me manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Que eu vou Muito obrigado, gente Ah, ah, ah Que saudade de você Um beijo durante aquele amor Meu coração estava lá Na verdade esse passado Nunca vai me libertar Muita gente não se envolve Só por medo de sofrer Mas o caso desse acaso Só quem vive pra entender Entendendo o que é o amor Eu não sei me explicar Quando você me beija 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 Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Quando você me beija Você me beija A noite a nossa estrela Faz você brilhar Em todas as avenidas Vou te encontrar Uma história de um pobre A princesa Você me beija Eu quero que seja 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 Nosso sonho, nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta Quando você me beija Quando você me beija Meu Deus do céu Para de tanta bobagem só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje acordei tão cedo pensando em você E saí aquelas velhas frases pra te convencer Não, não dá pra entender Você vende mesmo pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego em suas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar Tua praça e do primeiro bem Essa é a rapaziada Vamos lá Não vou desistir Vem desanimar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Não vou desistir Para de tanta bobagem só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje acordei tão cedo pensando em você E saí aquelas velhas frases pra te convencer Não, não dá pra entender Não, não dá pra entender Você vende mesmo pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego em suas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar Tua praça e do primeiro bem Só cozinhar Não vou desistir Vem desanimar Gente Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Não, não Não vou desistir Vem desanimar Vem desanimar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Vem desanimar Não vou desistir Vem desanimar Sei que a vida passa Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Não vou desistir Vem desanimar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Sei que a vida passa Se a gente para de lutar Quero ver todo mundo na palma da mão Tic, 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 tic Vamos lá Um, dois, três Quantas vezes não me Tantas vezes não me Eu te desenhei Num papel de pão Tempestade clara Sol do meu Sahara Eu te bronciei Sem você notar Quantas vezes não me Tantas vezes não me Eu te procurei Sem te encontrar Numa tarde clara Ou de madrugada Vejo amanhecer Sem você chegar Foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor Já se acabou Já se acabou Nani 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 Apenas mais uma Nani 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 Quantas vezes Nani Quantas vezes Nani Quantas vezes Nani Eu te desenhei Eu te procurei No papel de pão Tempestade clara Tempestade clara Tempestade clara Sol do meu Sahara Eu te bronciei Eu te bronciei Sem você notar Tantas vezes Nani Tantas vezes Nani Tantas vezes Nani Vejo amanhecer Vejo amanhecer Sem você chegar Ai, foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Ai, foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor Já se acabou Nani 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 Apenas mais uma Nani 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 Canta comigo assim Vamos lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Renunciar ao que só traz a dor Só mata a solidão se torna mais veloz Pro sorriso apagar Minha mente tornar Abismo de criar Amar 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 Amor Assim Sei lá Poder dizer Que o amor É É Uma Certeza Realidade Enfim Se perde Se perde no canto Calado A procura A procura de outros Por fim Por fim Por fim E a emoção De se tornar De se tornar Abismo de criar Amar 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 Querer estar com alguém que se amasse Querer estar com alguém que se amasse Te vejo me olhando Com jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar Falando segredos Pra amiga ao seu lado que é pra eu notar Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero Seu beijo não dá mais pra aguentar Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero Seu beijo não dá mais pra aguentar E também Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Te vejo me olhando Com um jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar, falando segredo Pra amiga ao seu lado, que é pra eu notar Ah, quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem, se eu ganho mesmo Se eu levou até o céu Vai, 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 vai Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho mesmo Se eu levou até o céu Ai, vai, vai, vai Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho mesmo Se eu levou até o céu Ai, vai, vai Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho mesmo Se eu levou até o céu Ai, vai, vai, vai Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho mesmo Se eu levou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo, se eu não vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais, então vem Beleza! Vamos no batizinho, salinho Um, dois, um e dois Toca essa viola aí, rapaziada do arte popular Vamos fricotar com a gente aí? Se esfricotando aí, que a gente fricota daqui, hein? Esse fricote é bom demais! Seguro! Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a brigotar, brigote do povo Eu vou te lambuzar, de água de coco Bumbum bate cumbum, brigote do povo Vem aqui, te quero do meu lado Vem que a gente não vai dançar! Vem aqui, te quero do meu lado Nosso amor já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a brigotar, brigote do povo Eu vou te lambuzar, de água de coco Bumbum bate cumbum, brigote do povo Segura a forma! Vou pra, vou pra você sempre encurtar Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Tá legal! Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a brigotar, brigote do povo Eu vou te lambuzar, de água de coco Bumbum bate cumbum, brigote do povo Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nosso amor já vai se transformar Nosso amor já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te amo demais! Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a brigotar, brigote do povo Eu vou te lambuzar, de água de coco Bumbum bate cumbum, brigote do povo Outra rapaziada Por favor, eu passei sempre em contato Iê, 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 iê Sou seu namorado, vem vem Que calor danado Vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem Que calor danado, vem, vem, vem De repente tem uma vontade de te olhar, Admirar, isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar, Sorte ou azar, isso é o amor Ouvir com uma linda canção, só para relembrar Que com você, mulher, bom é amar Que com você, mulher, bom é amar O céu rosto em mim se dão O vento assoprar, e sentir a emoção Vaga pelo ar Vem, vem, vem desquentar Vem, vem, vem desquentar Alma florescer Viver é sonhar Olá, 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 olá Soprar e sentir que a emoção Vaga pelo ar Vem, vem, vem despendar Vem, vem, vem despendar Alma florescer, viver é sonhando O seu rosto é vencida O incendio da emoção Vem, 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 vem Esse é o nosso lugar Pra todos aqueles que amam Tem uma chama em seu coração É verdade Eu sei que isso nunca vai acabar O vídeo sofre e passa Sofre e passa Desejo de amor, eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história Ah, desejo de amante Eu quero dar O mundo pra você Em pétalas de rosas Ah, ninguém falou Que não existe um amor Pintiu pro coração A vida é cheia de paixão Ah, ninguém falou Que não consegue mais amar Se engana outra vez Olhando pra você Olhando pra você Ah, 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 ah Me abraça E tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer adeus E abraça, e tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer adeus E amar não é dizer adeus E amar não é dizer adeus Desejo de amor eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história Ah, desejo de amante É aberta O mundo pra você Em pétalas de rosas Ah, e quem falou Que não existe um amor Mentiu pro coração A vida é cheia de paixão Ah, e quem falou Que não consegue mais amar Se engana outra vez Olhando pra você Ah, me abraça, e tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer adeus Me abraça e tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Me amar não é dizer adeus Me amar não é dizer adeus Me amar não é dizer adeus Me abraça e tira esse nó do peito Te vejo me olhando Com jeitinho diferente de quem quer ficar a me provocar Falando segredos Pra amiga ao seu lado quer pra eu notar Quem der eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar Então vem Se eu ganho o beijo seu eu vou até o céu Ai 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 Assim eu não aguento mais Te vejo, me olhando Com um jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar, falando, segredo Pra amiga ao seu lado, que é pra eu notar Ah, quem era eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem era eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem, se eu ganho um beijo Se eu levou até o céu Ai, 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 ai Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Ai, 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 Ai 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 Se eu ganho um beijo, sempre eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem É no pagode, é no pagode, lê 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 Quero ver você abalando no pagode Toda produzida de topinho com decote de sainha Rodadinha rebolando até o chão Salto pra da forma que tremei do avião E que bozou no meu pagode e me levou até a lua Sonhei com você, essa noite toda lua Me chamando de amor, me chamando de paixão Cada você sabe, balançou meu coração É no pagode, é no pagode, lê 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 É no pagode, é no pagode, lê 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 Eu me amarrei nesse jeitinho de chambar Nesse angingado, no sorriso, no olhar E nessa boca, que assim, dá vontade de beijar Mas é dano a minha e não posso avançar Esse sinal está fechado e na pista tem radar Não posso correr, só andando devagar E devagar a gente chega, onde a gente quer chegar Com o sapatinho com a potência e conquistar É no pagode, acho popular, é no pagode, lê 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 É no pagode, é no pagode, lê 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 Quero ver você, avalando no pagode Toda producida de Tampico, decante De sair a rodadinha, rebolando até o tchau Solto para a forma que tremei do avião E se for todo meu pagode, me rendo até a lua Sonhei com você, essa noite só da lua Me chamando de amor, me chamando de paixão Cada você sabe, balançou meu coração É no pagode, é no pagode, lê 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 É no pagode, é no pagode, lê 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 Eu me amarquei nesse jeitinho de sambar Nesse eu jingado, no sorriso, no olhado E nessa bocadinha, dá vontade de beijar Mas eu tô na minha e não posso avançar No sinalista fechado e na pista ter radar Não posso correr, só andando devagar e devagar A gente chega, onde a gente quer chegar Sou no sapatinho pra poder te conquistar É no pagode, é no pagode, lê 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 É no pagode, lê 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 Se inscreva no canal Muito bom, muito bom! Se inscreva no canal Poder dizer que o amor É uma certeza Realidade Enfim Se perde no canto O calor A procura de outros Por fim É esperar por alguém que não vê E sentir-se como outro jeito Será o campeão ou realidade Querer estar com alguém Que se ama Para se dizer Que a emoção Vem depois da razão Mas o coração Correio de paixão Renunciar Alguém só traz A dor Soma da solidão Se tornar mais veloz Pro sorriso apagar Minha mente Tornar Abismo Se criar Amar 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 É esperar por alguém que não vê Amar 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 Querer ficar com alguém, que se ame assim Canta comigo a se boa Lá ya lá Estou querendo estar com alguém que se ame antes